Oi pessoal, aqui é a Ayu e sejam bem-vindos ao nosso terceiro episódio de Revenge of Shinobi e estamos aqui na Elite Clássicos, meu povo, no primeiro dia do ano, pessoal Feliz Ano Novo pra todos, eu espero que 2022 pra vocês seja maravilhoso, tá certo? Assim como vai ser pra Joi Musashi, porque nós vamos salvar a noiva dele Ele vai poder se casar, tá certo, gente? Bom, no último episódio, nós chegamos aqui a Chinatown e vamos acabar com esses inimigos Esse inimigo aqui é inspirado num filme do Jack Chan, tá? Mais uma coisa aí com direitos autorais Não sei dizer pra vocês qual filme é, né? Já assisti muitos, mas não me lembro dessa roupa em específico, né? Seguindo aqui Opa, Jack Chan, calma Quando a gente tá jogando pra gravar, a gente vai sempre muito pior, né? Do que a gente tá acostumado Beleza Mais um Jack Chan aqui Aqui a gente não precisa, mas vamos pegar E ali em cima, ó, tem uma inimiga muito peculiar, digamos Ó, tá vendo essa moça? Ela demora oito tiros de Shuriken normal e três tiros da Power pra morrer, tá? Vocês perceberam que ela tem uma animação diferente e ela não explode? É porque acontece uma coisa interessante A gente não mata ela, sabiam? Ela, a gente corta a alça do vestido dela e ela fica com vergonha e some Quando vai aparecer uma outra mais pra frente Eu vou mostrar melhor pra vocês, tá? Olha lá, ela fica segurando o vestido ao invés de explodir Como todos os outros inimigos Ai, ai, mas então esse jogo não mata a mulher? Mata sim, poxa Vocês não viram? O último vídeo nosso a gente matou lá as ninjas, né? A gente acabou com a raça delas Tá certo? Vamos continuando aqui Aqui tem alguns itens escondidos Olha ela ali, ó Nem pego o hit daqui Depois eu mostro pra vocês Temos um belo Streets of Rage ao fundo, né? Os belos prédiozinhos do Streets of Rage Que nós vamos ter o enemigo Cadê ele? Aqui, matei o enemigo E vamos tentar fazer esse pulo sem a magia Você pode usar normalmente aqui Mas eu prefiro fazer sem a magia, tá gente? Coisa minha Sabe quando você é criança que você tá andando na rua Aí tem a divisão entre os pisos Aí você fala Nossa, se eu pisar nessa divisão aqui Eu vou morrer Aquelas brincadeiras, sabe? De criança Então eu tenho isso aqui com esse jogo Do mesmo jeito lá na série de Streets of Rage Que eu falei Que eu só uso magia a partir da fase do trem, né? Eu não uso os policiais antes da fase do trem A gente consegue, vai Epa Aí também não, né, Joy? O Joy tá de ressaca do ano novo, gente Curtiu demais Não tá conseguindo fazer os pulos Aê, Joy, boa Agora a gente tá com o Power Mata os nossos inimigos mais fácil Opa Só porque eu falei, né? E aqui, ó Vocês vão ver Ó Calma aí Calma, Joy, tá doido? Um Dois Três Ela precisa de três É... Três desse E oito normais pra morrer Então é muita coisa Ela é o inimigo normal mais forte do jogo, tá? Seguindo em frente Que atrás vem Capangas da Newzid Vamos continuar Aqui Opa, uma bomba E ali embaixo tem dois Jack Shans Quando vocês estiverem fazendo essa tela Tem uma coisa Vocês podem atrair os Jack Shans Pra onde vocês quiserem, tá? Se vocês caem aqui Eles vão vir pra cá Só que eles são meio lentos E se vocês caem pra cá Eles vão vir pra cá, tá vendo? Eles são mais lentos que você Então você pode É... Digamos assim Take your time, né? Aqui não tem item nenhum Welcome Home escrito com dois L's E vamos em frente Pô Tata 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 Certo Essa tela aqui Ela é meio complicadinha Por quê? Porque A gente tá dentro De um túnel de metrô A gente tá em cima De um carro de metrô, né? Um trem E Ficam passando essas colunas, tá? Segundo o manual do jogo Essas colunas são porque Tem essas colunas no metrô Do Japão, né? Pelo menos tinha na época, né? E eles decidiram replicar Pra ficar igualzinho O problema é que Essas colunas te dão Dano, tá? Então Ou você abaixa Quando vier a maior Você pode pular ela também E a pequenininha É só pular, tá? De baixo Aqui, ó Só ir em frente Cuidado que aqui tem inimigo Também, tá? São poucos Mas tem Não são tão variados Eu prefiro Ir de um modo Mais de boa, né? Eu procuro não usar Magia nessa fase, tá? Pra guardar mesmo Pro boss Eu matei um ali, ó Mais um Se você for com calma Nesse jogo É bem difícil Assim De você passar Apuros, né? Você consegue se dar Muito bem Opa É o que eu falei Tá Eita Errei o timing ali Ah, e por que você Não abaixou? Por que eu tenho Problemas com aquele Eu nunca fui boa Naquela brincadeira De viver morto Sabe? Quando eu era criança Eu era sempre A primeira eliminada Bom, gente Acabou a parte Do túnel Agora é só seguir Em frente Matando nossos inimigos De forma Alegre e feliz Tá? Continuando aqui Eu gosto de fazer Assim, dar de O pulo duplo Com os tiros Porque às vezes Tem item escondido Que eu não lembro mais Então eu vou achando Desse modo Por enquanto Não achei nada Mas em breve Vou achar Aqui são Três bombas E um coração No meio Tá? E ali o resto É bomba também Beleza Rambinho Aqui Isso A gente já tá No fim da fase E aqui tem magia Bom Agora a gente vai Para um dos bosses Mais polêmicos Que é Miranha E Batman Então o que nós vamos fazer? Peraí, calma Primeiro Icazuti E depois Eu, né Particularmente Ah, nossa Nessa versão do jogo Não dá pra usar Icazuti E outra Tem versões do jogo Que dá Mas tudo bem Eu uso a Karil Depois Não tem problema Depois eu uso Miranha Miranha Está muito Inteligentinho Hoje Eu tenho Medo Ó, eu tinha Feito um teste Numa outra jogada Quando você Tá com o Power Aqui Você consegue Quebrar direto As teias Do Homem-Aranha Tá Mói, amigo Sua hora Já Tá fazendo hora extra Pô Aê Pronto Agora ele virou Le Batman Vou dar uma Cariú Vocês 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 podem ver Que mesmo Ele sendo Batman Ele ainda Tá com Colete E não Tá todo Preto É meio Azul É engraçado Nossa Eu tenho Três Magias Vou usar Uma aqui Então Já que eu tenho Tudo isso Tô cheia Das magias Bicho Beleza Bora Só ficar Atirando Nele Tá Tem muito Segredo Aí ele vai Fazer um Ataque Ele vai Pular E você Uh Consegui Da Dodd Muito Bom Acabou O nosso Homem-Muguerso Ganhou uma Vida Por técnica Mas não Por perfect Porque eu tomei Dano E Vambora Para a fase Com o pulo Mais chato Do jogo Inteiro Gente Esta tela Para quem Tem problema Em fazer pulo É um Tormento Ó Já tem que abaixar Aqui Para não tomar O dano Daquele inimigo E Continuemos Certo Aqui também A mesma Estratégia De sempre Tá Calma Vai devagar Vai com calma Não precisa ir correndo Apesar que sua namorada Está sequenciada Mas não precisa correr Não Não vai acontecer Nada com ela Antes de você chegar lá Só vai acontecer Quando você chegar Antes disso Não Eles vão ficar Igual Todos os vilões De filme Pacientemente Te esperando Para que você A salve Tá Bom Usamos a fuxinha Aqui Acabou minhas magias E eu vou chegar O máximo Na beirinha Possível E vou chegar Já Tentando atirar Eu não acredito Que eu fiz o pulo De primeira Nossa Isso nunca acontece Eu nunca faço Esse pulo De primeira Nunca Beleza Tá Essa fase Ela é muito Traiçoeira Gente Muito Muito Traiçoeirinha Por que? Os inimigos Dessa fase Você não consegue Ver eles direito Eles estão Meio que escondidos São todos Granadeiros Ou Olha lá Tá vendo? Ou Atiradeiros Tá vendo? Você meio que Não consegue Ver eles direito Eles estão Escondidos Estão meio Camuflados Sabe? Atire Boa Atire Ah meu Deus Tomei Eu não vi esse negócio Que drogas Nani Tá Tentando vir pra esse lado Porque esse lado Eu acho um pouquinho Mais seguro De prosseguir E eles estão Doidões Tá Bonecão do posto Totalmente Tá maluco Tá doidão Espera Certo Aqui eu vou fazer o seguinte Matei um Eu sei que tem outro Em algum lugar Droga Onde que é o outro? Não é aqui? Ah era ali Tá Um pouquinho mais pra frente Aqui você tem um framezinho Pra pular e atirar Consegui Graças a Deus Que eu vou fazer assim Ver se eu consigo pegar alguém Opa Magia Magia Quero Opa Tomei dano de novo Já perdi meu power Memo Então fazer o que A gente se conforma Com isso mesmo É o que tem pra hoje Tá Vamos ver mais pra frente Opa Peraí que eu apertei Meu emulador aqui Saiu da tela Normal Tá Matei um aqui Eu acho que tem Um aqui embaixo Sabia Sabia Esses traiçoeirinhos Tá Eu sabia Que tinha algum item Escondido aqui E eu não sei como pegar Deixa eu ver se eu consigo Pular daqui Hum Eu acho que é aqui Ó É ali embaixo Eu acho Tipo aqui assim Sabe E eu acho Que é uma magia Mas tudo bem Não tô conseguindo fazer Mas eu acho que tem algum item Escondido por aqui embaixo Aí você pega ele Se você conseguir abrir a caixa Você vai pegar ele Vindo aqui ó Vindo aqui E pegando por aqui Tá Mas tudo bem Não vamos precisar Por que Aiul Porque o nosso monstro O nosso inimigo O nosso Animal velho É simplesmente Godzilla Olha só E como eu tenho pavor Dele Eu já chego dando amidinho Tô nem aí Eu farmei vida pra isso Não é à toa Que a gente fez O bugzinho lá Do coisa E uma coisa interessante O Godzilla Nas outras versões Ele ficou Mais assustador ainda Ele foi substituído Por um Um dinossauro Totalmente Vamos dizer assim É De ossos e carne Né Ossos e Entranhas Né Vamos dizer assim Por isso que eu não gosto Dele Mas nós já chegamos No nosso Último mundo Bicho Eu sempre dava Game over No Godzilla Gente Sempre De tanto medo Que eu tinha desse bicho Tá Obrigada Peguei alguma coisa Não faço ideia do que seja Uma coisa que eu acho ruim Nesse jogo É que ele não marca As magias Né Que você tem Tipo Duas Três Você só vai saber Na hora que você for usar Né Então é meio Meio zoado Digamos assim Né Celto Tá Eu tenho um power Amigo Você está querendo Você está querendo Me enfrentar Isso mesmo Que eu estou vendo Mas eu tenho um power Você não pode Me enfrentar Tá Aqui Vamos ver o que tem aqui Coração Coração Diz Para mim Aqui Gente É importante Vocês atirarem Bastante Porque tem Ó Tá vendo Tem muito inimiguinho Que assim que você Entrar na visão Deles Você nem entrou Eles nem entraram Na sua visão Mas quando você Entrar na deles Eles vão atirar Ó Tá vendo Esqueci do granadeiro Fiquei focando No branquinho Esqueci do granadeiro Pronto Resolvi O problema Aqui tem algum item Não Não é aqui Acho que eu já até perdi O local É mais pra frente Ou mais pra trás Mas tem algum item Escondido Que é aqui Assim Tá E ele é bem Difícil de pegar Eu não me Não me arrisco Vamos fi É pra hoje Morre Morre querida É pra hoje Se joga aí no mar Pra hoje Amizade Vai Vamos Bora Faz de atormentar Pronto Morreu O granadeiro Também Ó Atirei no momento Certo E eu acredito Que a gente já tá No fim da fase Já Olha só Que rapidez Rapaz Rapaz Mas você é xarope Olha isso Gente Que xarope Esse cara Pronto Chegamos Nosso destino E aqui E aqui é a última fase Meu povo Vamos começá-la É já A última fase Desse jogo Ela é um labirinto Tá Então assim Tá Aqui tem o power Então assim Vai com muito cuidado Fazendo este caminho Que eu vou mostrar pra você E se eu me perder Eu não faço ideia De como que eu volto Pro caminho normal Tá Eu só sei fazer assim Uma ida Eu não sei Como que eu posso dizer Não sei o caminho De volta pra casa Então eu tô tipo Homem-aranha Tá Tá Tomei o dano Perdi o power Não tem problema De você perder o power Você vai conseguir um outro Mais pra frente Tá Então não se preocupe com isso Seu caminho É aqui pra baixo Então nossa primeira porta Aqui ó Olha só Aqui que eu vou mostrar pra vocês O negócio da moça Que eu falei Prestem atenção Na animação dela Ó Tá vendo Eu cortei o vestido dela E ela Ficou triste Nossa segunda porta Aqui Cuidado por de trás Não é pra cá Que a gente vai A gente vai Passar por ali Ai ai Eu não consigo Muito pequeno Consegue sim Pronto Passou Sem problemas Nenhum Pega a última porta Aqui Pensa rápido Aê Conseguiu Mas esse não é o último power Tá Antes do último boss Pode ficar tranquilo Ó Tanto que eu perdi Mas eu já sabia Que eu ia perder Por causa do hit Do soldado E Tá Aqui Nós temos Um problema Por que? Aqui funciona Da seguinte forma Se você tiver Duas magias Você pode usar Aikazuti E passar reto O problema É que eu não sei Se eu tenho duas magias E você não pode Chegar no último boss Sem magia Tá Então Vamos em frente Que atrás vem Ninja Opa Tá Olha só A apelação E Chega aqui Pronto Chegamos no final Da fase Gente Rápido e fácil Você tem que pegar Esse power aqui Pegue esse power Pra tornar a sua vida Mais fácil E vamos pro boys Bom Primeiro eu vou fazer Uma explicação Da fase A nossa namorada Nossa noiva É Wife to be Wife to be Naoko Está atrás Daquelas grades De madeira E aqui tem um buraco A gente tem que Atirar constantemente Nesse buraquinho Pras correntes Não ficarem Descendo E esmagarem A Naoko Desse outro lado A gente tem o nosso Querido boys Tá E você chega E usa Ikazuti Já chega assim Mostrando Quem que manda Na bagaça Então você Atira ali Tem que fazer Um barulho Mais uma vez Mais uma vez Aqui Mais uma vez Você vê que o teto Da Naoko Para de descer Tá E Mais uma vez Pronto Acabou o jogo Que boys Mais fácil Esse Não Eu demorei Muito tempo Para aprender Essa estratégia Oh Joey Naoko Meu amor Tem várias combinações Para matar Mas essa com certeza É a mais fácil Tá gente Bom pessoal E é isso Nós encerramos The Revenge Of Shinobi Aqui Para Elite Clássicos Eu espero Que todo mundo Tenha gostado Novos inscritos Sejam todos Muito bem vindos A Elite Eu espero que vocês Gostem do conteúdo E do ambiente Do canal Um beijo Para todo mundo Pessoal E Tchau 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 Tô mostrando Meu plano de fundo Para vocês Que é igual O jogo ali Tá certo gente Feliz 2022 Que os sonhos De vocês Se realizem Assim como De Joey Musashi Se realizou Um beijo Para todo mundo E Tchau 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 Tchau